E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô de boa, vou começar com vocês aqui mais um vídeo de Clash Royale E nesse vídeo de Clash Royale eu estarei tentando mudar de arena e pedindo a todos vocês que ajudem meu clã aqui Olha quem entra no meu clã, Mário, João, Y, T, olha aqui eu dou muita coroa, todo mundo aqui dou coroa Então eu tô pedindo pra vocês uma força e entrem no meu clã, beleza? Antes de começar a partida desse aqui no meu deck eu sei, nossa, você comprou o Esqueleto Gigante? Não Comprei sim, tá galera? Eu não, o João, ele comprou pra mim Esqueletão Gigante Mas eu não queria Esqueletão, eu queria a Bruxa Mas ele comprou Esqueletão, vai ficar Esqueletão E outra coisa, eu queria mostrar essa cartinha que eu ganhei nova e dar uma upadinha nela aqui, né? Pra ela parar de vir, porque eu não quero ela Vou upar, não vou também não Vou upar esse aqui pra parar de vir, porque eu não quero Deixa eu ver Eu vou upar também, quero upar de level também Outra coisa, galera, agora eu vou batalhar aqui pra tentar mudar de arena aqui pra vocês, beleza? Logo em seguida eu vou estar abrindo alguns baús aqui do Clash Royale Vamos lá Eu quero começar com o Exército Esqueleto Boa carta, hein, querido Só que não vai dar nem precisa Agora eu vou matar essa Valkyria Assim É, vai dar uma bruxinha ali que vai atrapalhar meu meetcampo, mas Vai ajudar também, né? É Foi até fácil Não dá o quê? Deixa eu bater não Nossa Senhora Tá gravando, só conferindo Oxi Uai, eu me acho que o meu peitagão tinha tomado um couro E matou ainda, hein? Que pera Eu acho que tá enrolado um tipinho, é carinho, mas tá bom Vamos dar uma flechinha também, né? Hum Flechinha Agora vamos ver, como que eu vou tombar? Vou tentar ali, vou jogar um príncipe Só as bobeiras Vamos ver se vai chegar Não, chegou Galera, a carta que eu tô doido pra ganhar e corredor Nossa, ele já faz muita falta Mesmo que aqui seja level baixo Mas ela faz muita falta nessa arena Nossa Corredor, a gente toma isso aqui muito rápido Igual o príncipe Isso faz a função do corredor Ainda que o corredor vai direto na torre O príncipe não Qualquer coisa se trai Mas quando ele toca Ele tá correndo E ninguém tá com nada Já era Ganhamos Agora galera Acostou uma nova arena Vamos ver a oferta Ah, outra ofertinha dessa Não dá pra não ficar comprando isso não Mingo épico Mas foi fraco Agora eu vou começar aqui Abrindo meus bolos de madeira Nós desbloqueei cerros Nem tinha Vamos ver aqui Mais cerros Desbloqueei torres de bombas Nossa Olha aqui, né Ouro Nossa Gangue de goblins Esqueleto Cavaleiro Cavaleiro é bom E Uma bola de fogo É galera Quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe o like Beleza Eu vou dar sempre trazendo o vídeo agora Nessa conta secundária Minha Porque A primária não tem muita graça Por um cortão Vai ter graça Quando eu tiver quase um praia lendária Eu vou começar a trazer mais vídeos pra vocês E estarei tentando trazer outro vídeo hoje É Na minha conta primária Abrindo todos os baús Qual conseguiu Com aquele desafio lá Não sei se é desafio do clone Que que é Não, não é desafio do clone É morte súbita Posso ganhar Eu tô com um baú lá Tô com dois baú gigantes Pra abrir O bolo do desafio Bolo de ouro Bolo de madeira Bolo do coroa Pra abrir tudo pra vocês No próximo vídeo Então Se você não é inscrito Se inscreva E aí